E aí povo lindo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Domingão, o que você está fazendo nesse carnaval, com o da Pará, um carnaval zoom, né? E mais um vídeo de compras da Shein. Gente, foi tanta coisa que veio de novembro pra cá, que eu esqueci completamente quais são as outras peças que eu tenho aqui pra provar com vocês. Ainda teremos mais vídeos, viu? Se vocês não aguentam, se prepara pra aguentar mais ainda que vai ter vídeo da Shein. Sim, vamos bater um milhão inscrito nesse canal, né? A gente bateu um milhão lá no TAC-TAC. Um milhão e duzentos mil lá no Tric-Tric, gente. Agora a gente tem que bater aqui, né? Aham, se é coisa de viagem, vai lá no TAC-TAC, né? É, maquiagem, viagem, look. Arroba cabeçante. Por favor, vamos crescer esse Instagram, que Instagram tá difícil, hein, gente? É, Zuckerberg, né? É, Zuckerberg. Mas vamos começar, vamos começar com uma coisa que me define. Olha só, eu já tava me preparando pro inverno do Brasil, que eu nem sei que tendências que vão ter, mas eu adoro esses casaquinhos, não é casaco, é... Suéter. Suéter, olha. No dia que eu vi no site, eu achei muito lindo. Continuo achando, mas eu achava muito mais. É. Não é fofo, digatinho? É bonito, eu gostei. Eu queria muito um de Natal, cara. Ah, eu vou comprar um suéter pro Gustavo, né? O Natal é frio ou calor? Aqui é calor, né? Nossa. Acabamos de passar do Natal, né? Mas a gente passa o Natal no ar-condicionado, né? É. Ou em modo geada. Pra fingir que tá com frio. Sim. E, gente, o que me impressionou nesse negócio aqui é a grossura desse tricô. Ele é muito fofinho, ele tem tipo um stretchzinho, sabe? Estica bem. E ele é bem grossinho, eu gostei bastante. Vamos ver. Vesta. Não, dá pra vestir por cima aqui. Ó, eu tô com isso aqui, gente. Isso aqui é um microfone de lapela, que aí eu posso me movimentar e o som continua bom. Inclusive, comenta se vocês gostaram desse som assim, ó. Que eu posso fazer um ASMR pra você. O Guru fica falando assim, eu gostei. Olha, a manga me deixou muito feliz, porque ela é tipo bufante aqui, ó. Eu gosto muito disso. E aqui, a única coisa que eu queria é que ele tivesse uma gola um pouquinho mais alta. Mas talvez eu ficaria suficientemente. Sério? Não, acho que ficou bem legal. Não, ficou certinho o tamanho PP. Vou mostrar aqui pra vocês nas costas, ó. Como ficou. Bem largão. Eu amei. Nossa, muito gostosinho. Parece aquelas meninas adolescentes de 16 anos rica dos Estados Unidos, que tem o cabelo loiro platinado, usa lápis preto, preenchimento labial exagerado e é rico e fica assim em casa. Tipo, uma roupinha gostosa, sabe? Não parece? Você quer ser essa pessoa? Não, obrigada. Eu achei maravilhoso. Nota 10. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Ah, e tem quatro gatinhos. Faltou o quinto, né? Eu tenho cinco gatos. Não, tem mais que quatro. Tem seis. O que vocês acharam? É, vocês ficaram sabendo que a Gabrielinha queria uma galinha? Qual que é o nome da galinha? Chanel. Não. A marca da galinha. Sedosa. O modelo da galinha. Coloca aí, Bruno, na tela. Eu queria essa galinha sedosa, mas, gente, foi uma polêmica. Que todo mundo falou, Gabi, não faz isso. Dessa vez eu tô com o Bob porque galinha faz muito cocô e faz cocô fedido. Tipo, gente, tipo, ser humano. Sim, pra quem não sabe, a gente discutiu isso no nosso segundo canal, Gabob, e eu era contra e a Gabrielinha a favor. E eu ganhei, né, amor? Gente, comprei uma bolsa. Para de fazer barulho aí no microfone, cara. É a ASMR, calma aí. Ai, que linda. Eu tô amando bolsa de corrente. Ai, que linda é essa? Arrasei. Olha que fofa. Ela é de matelaceta e a costurinha verde aqui. Aí ela tem... Ai, cheirinho. Azedo. Limão, né? Pra ser nossa, né, Gabi? Eu gostei que você pode usar assim, ó. Aí ele tem isso aqui pra proteger seu ombro, mas como eu tenho 1,50... 1,30 de altura, né? Fica na coxa. Pra mim não dá, pra uma pessoa mais alta rola. Que eu não gosto de bolsa muito baixa. É, mas dá pra você usar os dois, pô. Aí dá pra usar assim, ó. Ai, eu amei. Agora vamos abrir ela. Ela é bem macia, viu, gente? Parece de qualidade, assim, sabe? Não é aquela coisa... Ó, você vira aqui. Ó, ó. Ela é bem espaçosa. Ó o vermelho dentro, ó. Bonito, né? Aí você tem a divisória, ó. Uma aqui. Outra aqui. Aí tem um bolsinho. E um bolso com zíper aqui pra você guardar coisas. Deixa eu ver aqui o que cabe aqui. Guardar nota de supermercado, né, amor? Sempre importante ter espaço suficiente pra você guardar todas as notas do mês. De supermercado. Minha bolsa só tem notinha. Mas calma. Não, eu achei muito bonitinha. Gostei. Dá pra você se divertir, sair pra se divertir. Certo? Ó como que fecha aqui, diferente. Você encaixa aqui. Calma aí. Encaixa aqui, ó. Ih. Nossa, eu amei essa bolsa. Muito bonita. Vocês gostaram? Que nota você dá pra essa daqui? Dou nota 7. Olha! Alguém não deu 10. É, eu achei a cor um pouco assim... Melada, tá ligado? É um verde lima. Melado. Parece que tá melado. Nossa, tá super em alta essa cor. Ah, eu gostei. É fosca, né? É, eu vou dar nota 9. Tá bom. E vocês, e vocês? Próxima. Eu vi dona Nanates usando. Eu falei, ah, eu quero. Eu acho a Nanates maravilhosa. Lusa inspiradora. Daí eu peguei um parecido. Parecido não, é igual. É o mesmo conjuntinho que ela tava usando esses tempos atrás. Eu achei que era mais grosso. Ele é muito fininho, gente. Olha isso aqui. É tipo uma toalhinha. Sabe naninha de bebê? Fralda de bebê dormir junto. Não é fralda pro bebê fazer as necessidades. Aquela fraldinha que você fica assim. Parece. É muito, muito fininho. Olha aqui, ó. Nossa. Tá? Deu pra ter noção? A blusa, mesma coisa. Bem fininha. Ah, mas é muito fofa. Vamos colocar esse grande... Esse grande negócio e ver como ficou. Gente, ele é bem, bem confortável. Olha isso. Ele é bem molinho. Não me dá muita segurança, por exemplo, se eu fosse sair com essa saia assim. Eu colocaria um shortinho por baixo, porque ele é muito molinho. Assim, falta uma estrutura aqui, sabe? Pra sentir mais segura. Mas eu achei muito fofinho, olha só. Deixa eu tirar aqui o microfone. Assim vocês conseguem ver aqui, ó. Tamanho PP, eu achei que serviu direitinho. Bem confortável. Eu gostei. Vocês gostaram? Você gostou, amor? Gostei. Parece um tabuleiro de xadrez, né? Ou um uniforme escolar, né? Daquela galera rica. É, parece uniformezinho de Patricinha, tá ligado? Patricinhas de Beveler Osasco. Vou colocar aqui com essa bolsa. E ó, a própria Patrícia. Ah, eu gostei. Eu não vou dar nota 10, porque o tecido podia ser mais estruturadinho, assim. Pra você fazer um conjuntinho show. Só esse meio, né? A junção das duas peças, não sei. Tinha que ser mais fina. Pra parecer a barriga, não, ó. O problema não é a peça, o problema sou eu. Sou baixinha. Você nunca é o problema. Não, é porque quando eu vou usar cropped com alguma coisa, a cintura alta nunca fica cropped. Só se for um top. Ah, isso era cropped? É, porque era pra ficar assim mesmo. Mas não dá, porque eu sou baixa, entendeu? Entendi, faz uma barra, né? Quantos vídeos, hein, pra aprender agora coisas de moda? Eu manjo moda. Eu finjo que eu não manjo nada, entendeu? Por isso que eu me visto igual um tio, tá ligado? Americano. Não parece? Parece. Um tio bem velho, assim. Não fica. Fica melhor assim, né? Mostrando um pouquinho. Eu acho que ele não fica estranho. Sim, eu acho que essa peça tem que ter um vão entre o trem e a plataforma, tá ligado? É, realmente ficou melhor. Oh, I'm too sexy for my love. Next. Essa aqui, gente, eu esqueci completamente o que é. O que você acha que é, pela cor? Tem uns shorts. Olha! Vamos ver se vai dar certo. É aquelas blusas de amarrar no pescoço, de colocar no pescoço, meio vibe média de euforia, que eu acho aquela maravilhosa. Aí vem uma branca e uma preta, vamos botar. Ele não entendeu nada, que blusinha é essa? Não funcionou. Nem vou tirar a mão na guia, ficou super transparente. Mas olha aqui, no pescoço. Parece que você apanhou, tá ligado? E saiu com a blusa toda ralada, tá ligado? Arregaçaram minha blusa, né? Aham. Arreganharam toda... Gente, que terrível. Isso aqui só funciona pra quem tem um peitão, porque quem não tem peito pra preencher aqui, ó, se lasa. Tá tudo torto ali atrás também, tá torto. Deixa eu ver se dá pra usar assim. Vou botar a preta pra vocês verem, peraí. Gente, parece que ela veio toda esgarçada. Não deu certo. Realmente, é uma pessoa que tem mais busto, né? Pra poder preencher. Mas mesmo assim, ó, aqui eu achei que ficou muito zoado, né? Essa parte aqui, ó. É, parece que tá torto a costura. Ó, até as costas, ó. É abertinho, isso é esquisito. É, não. Tá errado. Poxa, eu tava super achando que ia dar certo. Tão cortando o grama agora, que incrível. Vamos sambar. Bacana, hein? Nota zero pra essa blusa. Não dá nem pra usar. Vou dar pra uma amiga que tem mais corpo pra poder, né? Sim, tira o lapelar rapidinho. Deixa eu mostrar esse meio aí, ó. Olha, aí também tá meio esquisito, né? Vira meio de lado agora. Meio de lado, já saindo, indo embora. Louco por você. Próxima peça, essa roxa aqui. Eu nem lembro o que que é isso. Me lembrou aquela estampa daquela verde que vocês amaram. Ah, é um conjunto também. Só que esse é de croppedzinho de gola, camisa. E uma saia. Será que vai funcionar? Sim, ó. Tem vezes que as peças vêm maravilhosas. Tipo, nossa, valeu a pena. Mas tem vezes que as peças, gente, um tecidinho, esse tecido aqui, sim, não é muito sofisticado. Achei bem leve. Mas vamos ver no corpo, às vezes fica bom. Olha só. Gente, eu não amei, tá? Eu não amei porque achei que não combinou, né, amor? Parece que você vestiu um pano de prato, tá ligado? Ah, é verdade. Eu acho que... Uma toalha de mesa. É, é o tecido. Faltou aquela sofisticação, um tecido muito leve, muito mole. Faltou o peso desse tecido aí. Ele tá claramente solto em você. Ele não acomodou, entendeu? É, eu acho que a estampa juntando com esse tecido, que é muito fininho, bem basicão mesmo, não deu a sofisticação que esse look pedião. Gente, ó, eu coloquei um negócio aqui porque a saia ficou grande. Eu não me senti bonita com esse look. Eu acho que não me valorizou. O que eu usaria aqui... É claro que tá amassado, né? Mas a única coisa que eu usaria é essa blusinha porque eu achei que ela serviu muito bem no meu corpo. Tipo, não ficou nada sobrando, assim. E pensei ela com uma calça jeans. Aí, aquele problema, eu sou, né, baixinha, então não fica cropped. Aí a calça ia bater junto com a blusa. Fala pra galera a sua altura aqui, irmão. Os 53. Os 53, então... Os 53, óleo de castanhos e bumbum de cerveja. Ó, eu gostei da costura dela e tal. Olha aqui atrás a blusa como que é. Deixa eu mostrar. Ó, vou mostrar o quão ficou grande. Mas realmente... Eu gostei do modelo ser duas fendinhas e tal, mas não valorizou. Por isso, eu vou dar nota 3 pra esse look. E você? Estamos gritando. Eu dou nota 6. Eu gostei, assim, visualmente é bonito, mas dá pra ver que o tecido não é legal. Não tá parecendo... Ó, a gente tava discutindo aqui em off que eu pareço... Tá parecendo uma aeromoça. Não que eu pareço, mas que roupa parece de aeromoça, né? Sim, essa gola aí meio lembra serviços. É, parece um uniforme de alguma coisa. Sim. Mas, ó, comprei isso aqui porque falei, 2022 eu vou malhar. Mas aí, gente, 2022 veio pra mostrar que não é a gente que manda nas coisas. Sim, assim como 2021, né? Não... 2020, 2019, né? Olha que lindo. Não, é que eu comecei pegando aquele coiso lá, né? O liros. Depois eu tô com uma coisa aqui na pele que não passa nunca. Larbas, né? Larbas. Larbas. Vamos lá, gente. O importante é ser feliz. Mostra o que você tem aí, né? Ó, gente, é um shorts que ele tem um elasticão aqui canelado na parte de cima. E embaixo, ó... Nossa, mas é um material assim que eu falo, caraca... Aí junto veio esta blusinha. Olha que linda. Meio anos 80, né? Aham. Meio, é, é rock, sabe? Rockie. Subir na escada. É um quitão. Esse daqui eu gostei, mas vamos vestir. Veio com uma legging. E aí é o mesmo estilo. E eles me mandaram dois. Eu acabei dando um pra minha irmã. Que é pequenininha igual eu. E aí junto um top. Caramba, completo, hein, meu? Completasso. E aí nesse top você consegue regular a alça. Coisa que a gente acha... É difícil achar aqui no Brasil, né? E ainda tem um bojo removível, ó. Vamos vestir a primeira par pra gente ver. Eu tô só tentando. Botar a calça, velho. Não vai nem a pau. Calma aí, ó. Faz assim, ó. O meio não entra. Caramba, isso que eu sou magrela. Se eu malhar uma semana já era. Isso é muita academia, né, linda? Olha isso. Eu tô aguentando. Aguentar, né, minha irmã? Vai desmaiar. Nossa senhora, que pena. Isso que é P. Não, não é possível. Não, é extra P. É extra P. Droga. Mas, ó, em compensação, o body... Body não, o top. Ô, galera, se vocês tiverem ouvindo aí um barulho de cortador de grama, não tem o que fazer. Estão aqui em frente de casa, tá bom? Ó, o top tem um bojão, ó, tem um peitão. Gostei, viu, bicho? Mas, em compensação, a calça, sem chance, não entra direito, ó. Tá sobrando. Imagina você fazendo um exercício lá. A pessoa rasga no meio. É, super desconfortável, ó. Ela não entra tanto que sobrou aqui na minha perna. Poxa, tinha tudo pra ser legal, né? O tamanho que foi a questão. Mas, se eu pegasse P, o top ia ficar grande. Né? E a calça ia ficar comprida. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de elasticidade aqui. O negócio é muito duro, ele não estica. E faltou uma costura aqui no meio. Achei estranho não ter costura. Nossa, não tem costura nenhuma. É, ó, não tem aqui. Doido. Eu achei estranho, tô acostumada a ter costura. Dá um ar meio de pijama, né? Dá, verdade. Ah, eu gostei da cor. Parece um teletub, né? Vamos colocar o shorts. Olha só o shorts, como ficou perfeito, gente. Ele estica muito mais que a calça. Parece que a calça deu muito errado. Porque ele entrou fácil. Ele realmente também não tem costura. Ele tem costura aqui dentro, ó. E eu amei este elástico aqui. Ele dá uma, assim, uma segurada boa, sabe? Nossa, chega até fico... Eu não sou a pessoa que gosta de malhar com roupas que mostram muito braço e perna na academia. Eu gosto de usar calça, geralmente camiseta. Mas essa daqui é uma roupa que eu me sinto super confortável. Eu não sei, acho que esse elástico parece que tá sendo segurada, sabe? Uma coisa, assim, de segurança real. Ó, eu amei esse body. Eu tô falando até pro Bob. Acho que vou colocar um silicone, hein? Que tal? Não, deixa eu tirar o bojo pra vocês verem como fica. Ó, com bojo, sem bojo. É fácil de tirar. Olha o tamanho do bojo. Mas, ó, ele tem um desenho aqui. Nossa, eu amei. Eu gostei demais. Gostei disso aqui, ó. A parte de cima. Agora eu vou colocar esses dois aqui pra gente ver se essa blusinha vale a pena. E essa camisetinha aqui, ó, serviu direitinho. Tamanho PP. Realmente, só a calça que deu errado. Ela também tem um elástico aqui. Vou mostrar as costas pra vocês. Gente, eu amei este conjuntinho. Tirando a calça, né, bicho? Mas, ó, eu comprei mais peças da Shein que deram mais certo do que esse vídeo. Então, clica aqui pra você ver. Apris. 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 Obrigado.